Ae, pra me ver jogando, moleque, que agora eu vou destruir, agora eu vou destruir, ó, vou tentar proteger minha cama agora, hein, iaê, deixa eu mandar um iaê, né, só pra galera ficar esperta, vai ter tag youtuber, vai, lógico, a loja tem mousepad? Não, mas a gente pode fazer, o que vocês acham? Mousepadzinho, uma camisa, ae, moleque, ó, meu assistente saiu aqui, mano, beleza, bora, bora, moleque, bora, moleque, tem que proteger minha cama agora, vai, deixa eu ver, o problema de proteger a cama é que é meio ruim, não gosto. Já sei o que eu vou fazer agora, vou destruir o meu inimigo aqui do lado, e depois eu continuo a minha caçada. Fake champ, valeu dragens, valeu black top 1, valeu a jota, caraca, a jota tá aqui, mano, eu conheço a jota, hein, a jota é incrível esse cara, ele é mó legal, eu sempre vejo ele no twitter, no discord do, da tunados, e aí carinha, qual que é a tua brisa? Qual que é a tua brisa, carinha? Sai! Aqui é jogo, rapaz, print é depois, print é depois, vai. Quebrado! Tão! Tá, 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 tá. Matei! Nossa, eu fiquei com o meu coração. Agora sim, agora vai começar o jogo de verdade. Ah, pelo amor de Deus, se falar que não foi o maior combo da vida do planeta, mentiu muito. Eu preciso de mais um ferro só. Eu vou colocar isso daqui, porque isso daqui é muito OP. E tá bem baratinho, então vai ser da hora, dá pra ter umas partidas muito loucas aqui. Vou tentar ganhar isso daqui, vou tentar jogar mais serinho, vai. Tentar jogar decentemente, não igual uma mula que eu sou. Deixa eu só ver um negócio. Beleza. Vamos, vamos ir pro meio agora, hein. Vamos ver como é que tá esse meio aí, se alguém já pegou. Beleza, não precisa construir duas pontes, né, eu sou fake burro. É o fim do Sky. Na verdade não é o fim do Sky, é o início do Lotus. É isso que vocês tem que tá pensando, tá ligado? Concorrência é concorrência. O bagulho aqui é o servidor de qualidade, moleque. Espero que ninguém tenha vindo pro meio. Bora time fake, bora Jota. Não pode, galera, falo brincando. Mas se eu te encontrar, você pode deixar minha vidinha em paz e não me matar, obrigado. Ah, moleque, agora já vou estar cheio das esmeraldas. Agora eu tô bem. Não! Foi um bug, eu juro, bugou. Vocês viram? Tinha chão ali, mas bugou. Putz, bugou feio. Tá cheio de bug. Mentira, mentira, galera. Caraca, a Jota foi humilhado por ZEvo PM. PN. Caraca, a Jota. Sempre confiei em você, mano. Você foi humilhado pelo cara. O que tá acontecendo com você, a Jota? Se não é mais o mesmo. Fake print. Eu vou tirar print depois, galera. Depois. Depois eu tiro print. Enquanto eu tô em live é meio ruim de ficar tirando print. Meio desconfortável. Mano, olha isso. Tá mó bonitinho o pau-pás, parada. Nossa, tá fazendo mó barulhinho. Preciso pegar mais... Ah, esqueci. Esmeralda. Ó a música. Hum, hum, hum. Então. Hum, hum, hum. Vai comigo. Nossa, moleque. Só aquele estouró. Que isso, mano? O que tá acontecendo nessa live? A abertura do melhor servidor do planeta. Como tá as coisas aí? Ah, proporcionais, eu diria. Proporcionais? Proporcionais. Fica das Galaxias. Incrivelmente absurdo. Incrivelmente absurdo. Dudu, du, du. Ó, mano. Aparece até ali do lado a borda, galera. Pra vocês verem. Ó, aparece a borda. Aparece o upgrade de diamante. Mano, tá muito bonitinho o seu vídeo. Geral tá pedindo o meu cursor. Teu cursor? Por quê? Ah, é um negocinho. Eu não posso falar. É só eu posso ter isso aqui. Só você posso ter? Se bater 3 mil likes, eu libero. Pronto. Você não sabe a loucura, né? Que eu quero fazer. Não. Mas eu tô pensando em um bagulho. Não, mas me fala. Porque se for uma cagada muito grande, eu vou ficar bravo. É, uma cagada bem... Então não faz, velho. Vai sujar a casa toda. Então não faz. Mas aí, dependendo da... Da vida, né? Você vai fazer loucura com 3 mil likes? Qual que é? Eu tô com 4.620 inscritos. Quantos? Você vai ter 5 mil. Quantos inscritos você tá? 4.620. 4 mil quanto? 5.620. E aí, ó, tem um brother ali. E aí, chapa? Nossa, eu tenho certeza que ele comprou confete. Se eu tiver acertado, vocês têm que deixar o like. Eu tenho certeza que ele comprou confete. Eu vou ficar bravo. Por que que eu comprei tanta madeira? Eu sou imbecil, mano. Ah, não. Não, não, não. Eu sou imbecil. Pode falar que eu sou imbecil. Na moral, pode me xingar. Não, me xinga. Agora eu quero que vocês me xingem de verdade, que eu fiquei bravo comigo mesmo. Se tu comprou confete, você é um lixo. Ó. Ah, eu sabia. Ó, um lixo. Eu sabia. Vocês têm que deixar o like. Agora vocês têm que deixar... Mostra aqui. Mostra aqui. Eu fal... Não, eu falei na live. Se vocês... Se ele tiver comprado um confete, vocês têm que deixar o like. Não, eu vou fazer eu pegar 5 mil inscritos. Não, me dá. Ó. Não falei. Mas isso aqui não é qualquer um... Pega o link do teu canal e me manda. Tá. É só colocar. É? Vou deixar na descrição, então. Se o canal dele pegar 5 mil inscritos, a gente vai estourar isso daqui na minha cara. Falta 380. Ah, falta 300 inscritos. Mano, se a gente não pegar 6k no canal dele, eu vou ficar muito chateado. Juro. De verdade. Não, a meta é 5k. Mas se a gente não pegar 6k, eu vou ficar brabo. 5 mil e 500 no histórico. Não, não. 5 mil. 5 mil? Tá bom. Qual que é o... Qual que é? www. Tube.com.br Melito Games. Assim? Uhum. Tá. Depois você vê lá se o link tá certo. Tá. Ô. Mano, 5k, galera. O que que é... Mais uns inscritinhos aí. O cara tá quase lá. O cara tá quase lá, mano. Pelo amor de Deus, galera. Se vocês não... Sai fora! Morreu! Ele já spawnou? Como assim? Como assim? Esse homem tem uma lei? Esse homem tem um sonho? Como que que ele faz volta? Ah, entendi. Ele spawna, mas ele fica ali, só que ele não consegue se mexer. Desculpa. Me enganei. Tô apavorado, mano. Tô apavoradaço. Obertura do Lotus. Eu tô com, mano. Apavoradaço. A pôr... A pôrvura do... Qual IP você tá usando? É o BW.Lotus alguma coisa. Aí, vamos... Vamos comprar um negocinho aqui. Só um negocinho. Vê aí quanto que já tá, Melita. Vamos ver. Olha, mano. Tem umas poções muito loucas aqui que eu não tinha visto, ó. Vou pegar uma velocidade. E um veneno é dois. Ué. Ah, é duas esmeraldas pra pegar debuff. Entendi. Hum. Vou pegar um super pulo, então. Ué. Ah, eu gastei duas esmeraldas na velocidade. Sou muito burro. Deixa eu comprar uma maçã dourada. Caraca, tem poção de debuff, mano. Que louco. Eu não sabia dessa. Eu não tinha prestado atenção nisso, não. Caraca, dá pra fazer uma estratégia muito louca aqui agora com isso. Deixa eu ver os comentários. Ô, 5k de inscrito, vai. Vai, bora se inscrever lá, rapidas. Tá, 4.639. 4.639, galera. Ajuda aí o cara. Ele vai gravar muito ainda vídeo comigo com o Ghost. Com a galera aqui da Tunados House. Ó, spoilerzinho só pra vocês aí que estão vendo a live, hein, galera. Só pra vocês aí, ó. Eu juro que é só pra vocês. Ó, ele é o novo integrante da Tunados House, mas não fala pra ninguém, viu? Valeu, meu brother! Tem! Ai, tá muito forte! Que isso? Ele é um homem! Tá! Se falar que eu não sou o melhor jogador do Brasil... Caraca, Black Top 1 teve a sua cabeça arrancada por Soul Fake. Eu tô bravaço, mano. Me respeita. Ó, peguei a espada dele. Mano, é muito legal essa parada de dropar. Não. Admite, galera. Admita. Admite. Admite. É muito da hora essa parada de dropar os itens. Mano, eu peguei uma espada de Sharp, mano. Eu nem tenho umas paradas de diamante. Que louco. Tá, vamos ver quais que tem ainda. O vermelho... E o outro que tá sem cor. Eu não sei por quê. Nossa, foi pra 4.680. 4.000 quanto? 4.680. Galera, primeiro link da descrição é o canal do Melito. Ajuda ele a pegar 5K. 5.10. Ó, falta 300 inscritos. Falta menos de 300 inscritos. E ele vai fazer... Ele vai estourar... Mais confete do que tudo. Olha, ele tá... Ele tá... Mano, ele vai chorar, eu juro. Se vocês fizerem ele pegar, ele vai chorar. Mano, vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Ele vai chorar ali. Opa, tudo certo? Ele vai chorar, ele vai chorar, ele vai chorar. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai chorar, mano. Ele vai chorar pra caramba. Ele vai chorar muito, mano. Ajuda, ajuda. Na moral, na moral. Eu quero muito fazer chorar. E aí, Melito, como é que você tá? Tá emocionado, Melito? Não foi que você falou nada. Nada? Falei nada. Nada. Não, falei nada. Nem tava... Eu nem tava falando. Eu sou mudo. Você esqueceu, mano? Tá bom. Confia. Tá bom. Nossa. O quê? Nada. Tava falando com a minha mãe, velho. Tô em cal com ela aqui. De verdade. Tô em cal com a minha mãe aqui. Mano, será que... Ah, o outro cara é cor cinza. Por isso que eu não... Tá. Não, não, não. Não. Eu tô vivo. Sai. Sai, homem. Mentira. Ele caiu na trap. Ele caiu na trap. Sete, set, set. Ai, meu Deus do céu. Eu sou um mãe. Eu jogo muito. Pelo amor de Deus, mano. Não. Não, mano. Mano, não, mano. Como que alguém consegue ser tão bom no jogo igual eu? Não, me explica. Eu quero explicações. Eu quero respostas. Só que ele é bom. Ele joga bem, esse cara. Tô ferrado. Ó, calma. Fazer uma estratégia aqui, ó. Vou comer uma maçada dourada pra cima. Tem. Sem print. Tá. Agora você quer pra gente tirar? Agora você quer pra gente tirar? Falou. Não, eu caí também. Desculpa. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Eu peço perdão pelos meus atos. Ó, e aqui a picareta não fica desupando, mano. Isso é absurdo de bom. Tá, deixa eu comprar mais coisa aqui. Aqui. Espada. Nossa, eu tô muito bem. Mano, falta 200 inscritos pro Melito pegar 5 mil, velho. Nossa, ele vai chorar muito. Tava falando com a minha mãe, velho. Dá licença, Melito. Oxi. Eu quero saber o que você falou. Eu não tô falando, mano. Não sei falar. E aí, mocinha? Tudo bem? É aqui que tá tendo o manuscript? É aqui mesmo. Vai, galera. Bora deixar o like. Pegar 3 mil likes logo nessa live, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Quase que eu caí. Não, mentira. Não caí, não. Tava muito bem. Eu não ia cair. Mano, cadê o último cara? É lá o cinza. Já vou ganhar. Mano, minha primeira win do Lotus, velho. No Lotus, quer dizer. Cadê? Ah, eu já tô vendo, eu já tô vendo, eu já tô vendo. Vai, galera. Eu já dei uns inscritos. Ele vai chorar. O que deu, Melito? O cara caiu, mano. O cara caiu. É minha chance, minha chance. Ou não? Tá, 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 tá. 170 inscritos? Nossa, ele colocou um negócio pra minerar devagar, e ferrou. Ele foi esperto. Ué? Que? Que? 清il! Obrigado, eu tô lidando muito. Olha, eu matou muito e esqueci. E aí? Primeiro é win. Olha isso, meu Deus, tá saindo muito fogo de mim Por quê? Por quê? Por quê isso, mano? Vai lá, vai lá o PC do militar, tá lá, gente Meu PC vai morrer Seu PC morreu já